Agora vem cá, se você gosta de uma florzinha bem bonitinha, chegou a hora, né gente? Chegou a hora porque a primavera começa hoje e é uma época muito gostosa do ano. Mas se você é daquelas que gosta como eu, mas nada dura dentro da sua casa, deve estar fazendo alguma coisa errada. Deixa eu conversar aqui com o meu amigo Douglas Anete, que é paisagista e entende muito sobre todas essas plantinhas que estão aqui. Vamos fugir aqui, ó. Opa, pra gente aparecer bonitinho, Douglas no meio delas. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, viu? Chegou a primavera hoje, como eu falei, tem muita gente que vai nessas feiras, né, de flores. Aconteceu agora no C.A. Géssica, uma feira muito legal. E aí compra aquela flor linda, maravilhosa, leva pra casa, põe dentro de casa, a flor morre, não vai pra frente. É difícil ter flor dentro de casa? É assim, ó, as flores geralmente compra, coloca dentro de casa pra se fazer um arranjo, né? Pra algum dia especial e tal. E depois é natural delas perderem a flor por causa do sol, né? E elas vêm no ano seguinte de novo? Vêm. Ou fica aquele vazinho morto ali o ano todo, Douglas? Não, se você cuidar e adubar, renova de novo. Vai florir nem no ano que vem. Vai florir logo, daí dois, três meses, começa a florir de novo. Porque às vezes a gente acha que ela morreu, né? Eu, pelo menos, não tem jeito, né? É, mas não é. É por causa do sol. Geralmente todas as que flore precisam de mais luminosidade e de ventilação. Então por isso que quando coloca dentro de casa, geralmente o que se usa mais dentro de casa é a orquídea, que fica com o tempo, um período maior de flor. Isso, e a gente vai mostrar pra você daqui a pouco, gente, ao vivo, como que faz o replante dessa orquídea aí pra ela durar mais aí na sua casa, tá? Mas aqui dentro do estúdio nós trouxemos o verde. A gente trouxe que isso aqui traz uma calmaria, traz uma sombrinha gostosa. Parece que traz até um frescor pra nossa vida, não é? É, já muda o ambiente, né? Qual dessas daqui são pra área externa e qual são pra área interna? Ó, aqui a parte interna, né, que são mais as folhagens verdes, que vai durar muito tempo dentro de casa. Não precisa nem de sol, essas? Não, essas não. Assim, se tiver um pouco de luminosidade e ventilação, elas vão durar mais e vão se renovar mais. Qual que você vai falar primeiro aqui? Ah, vamos falar da zameocuca. Zameo o quê? Zameocuca. Zameocuca. É. Aqui tá bom, gente? Tá ótimo, né? Aqui? Tá bom. Vamos falar da zameocuca. Ó a flor aqui no meio, ó. Quem falou que não tem flor? Tá aí, ó. Que piadinha, mas brega, né? Não tem jeito. Douglas, a zameocuca, tô vendo aqui, ela é baratinha, ó. É baratinha. E é linda, parece de mentira. É. É uma das que duram mais dentro de casa, principalmente em escritório, que tem ar-condicionado, lugares fechados, assim. É assim, carro-chefe de venda, vamos falar, e a zameocuca. Tá. Essa daqui, ela fica muito maior do que isso? Ela cresce bastante? Não, ela vai só encher o vaso. Vai encher pra cá. É, geralmente você planta num vazão maior no chão, ela vai encher o vaso todinho. Agora você falou isso, eu não lembro. Quando que a gente sabe que a gente tem que mudar o vaso da planta, hein? Então, geralmente quando começa a ficar amarela, né? Porque aí já tá, os nutrientes... Ela começa a ficar amarela. É, você começa a perceber que as folhas estão amarelas. Significa que o vaso tá pequeno. É, aí já tá acabando os nutrientes. Aí tem que trocar, renovar a terra, né? Trocar o vaso e passar pra um recipiente maior. Ai, que gostoso, né? É muito bom mexer com planta, apesar de eu não saber e matar todas, é muito bom. Essa aqui? Essa é a rafis, né? Rafis excelsa. É uma planta, assim, antiguíssima que nunca vai cair da moda, eu falo que ela nunca vai cair da moda, que é muito linda, também usada pra ambientes internos, pra vaso, fica maravilhosa. Essas de ambientes internos, quantas vezes eu rego? Como é que é? Tem que regar todo dia? Geralmente, é mais ou menos de duas a três vezes por semana. Por semana? Por semana. Isso... Mais ou menos dia, assim, dia não, então? É, o que ajuda muito é colocar o dedo na terra, né? Colocou o dedo na terra. A terra tá úmida, não precisa aguar. Essa aqui, por exemplo, ó, tá seca ou tá úmida? Ainda tá úmido. Tá úmido. É, então hoje não precisa aguar. Amanhã, de novo, coloca o dedo, se tiver úmido de novo, não precisa aguar novamente. Muito bem. Às vezes é a água que... A água é o vilão que mata. Pouca água mata, muita água mata. Tem que ser a quantidade certa. Eu acho que é isso. Ou muito ou pouca, lá em casa, tem gente. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho pra você mostrar as outras espécies aqui, as de fora de casa também. Já volto aqui, tá, Douglas? Tá bom. E sabe também o que faz companhia pra gente? É ver uma casa florida, é ver uma casa alegre, é ver uma casa com plantinhas, com vida dentro delas, né? Eu já conversei aqui com o meu amigo Douglas no outro bloco a respeito dessas do lado de cá, né, Douglas? Agora a gente vai passar pro ladinho de lá, é isso? Essas são pra... Essas são pra área externa. Externa. É, geralmente pro paisagismo, pra usar no jardim mesmo, né? Em jardins residenciais, em jardins de avenidas, em grandes jardins, né? Essas daqui então gostam de sol, pelo jeito. Essas de sol, essas tem que pegar sol. Essa aqui eu tô vendo aqui em cima, ó, tem uns botõezinhos aqui, ela dá flor então? Dá flor, bem parecido com uma orquídea, a flor dela, né? É de cor creme e o nome dela é moreia. Moreia? É, moreia. Moreia é um peixe, não é? Também. É, moreia, né? É um peixe, né? É, moreia. Então ela dá essa florzinha aqui. Isso. Aqui é o botãozinho só dela, então eu posso colocar na área externa, legal. É muito usada, é muito usada. Bonita, gostei, gostei. Essa piquetica aqui? Essa é o abacaxi roxo, ou o nome científico é róio espatáceo. É usado pra fazer manchas no jardim, pra que dê tons de cor diferente no jardim. Ah, gramado, roxo, planta. Tira desse vasinho e replanta. É, aí vão ser várias plantadas, uma encostadinha na outra. Encostadinha na outra pra dar o volume. É, mais ou menos 15 por metro quadrado a gente usa, mais ou menos. Nossa, bastante. É, bastante, pra ficar bem juntinha uma com a outra. E a cor dela é bem bonita, ó. É, fica bem, quanto mais sol, mais roxinha fica. Ah, é? É, quanto mais sol, mais roxo fica. Gente, agora essa bolinha aqui, eu chamo de bolinha. Eu vejo ela direto, assim, em Rio Preto, em vários jardins. Me tira essa dúvida, ela já nasce uma bolinha? Não. Ou as pessoas vão lá e tem que cortar ela pra virar uma bolinha? Tem que ir fazendo as bolinhas. Aí, geralmente, ela vai crescendo e vai se deixando as bolas maiores. Ou outro formato, né, cônico, pra cima, tudo. Mas é usado muito em jardins clássicos, assim, em entradas de residência. Fica muito bonito. Uma planta que se vende todo dia. Como chama? Buxinho. 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 E se eu comprar um buxinho, eu consigo cuidar dela em casa? Eu mesmo não tendo um jardineiro, não tendo um paisagista na minha casa, eu consigo pegar minha tesoura e deixar ela uma bolinha? Ou então eu vou fazer aquela bolinha, bolinha, bolinha e ela vai sumir? Não. De tanto que eu vou errar? Consegue. Normal. Consigo. É bem fácil, fácil demais. Dá pra deixar ela assim. Tranquilo. Porque a graça dela é assim, né, gente? É. A graça dela é a bolinha. É o redondinho. Aí, geralmente, se planta bolas menores com maiores, vai fazendo um jogo de altura de tamanho, né? Muito bonitinho. Aqui no chão nós temos também mais duas. Essa daqui que parece um pinheirinho, não é? Essa é a caizuca, né? Caizuca, só desencostar. Ela parece uma árvorezinha de Natal. É, ela é pra usar em jardins clássicos também. Ela cresce com esse movimento, né? Tem o cipresso italiano, que é parente dela, que cresce reto, aquele que vai bem retinho. Bem retinho. Essa daqui ela já enche mais, né? Geralmente numa residência se usa uma ou duas na frente, que já é o suficiente, né? Ela vira uma árvore, Douglas? Vira uma, não vamos dizer uma árvore, mas ela vai chegar em torno de uns 4 a 5 metros de altura. Ah, é grande. É, e fica nessa posição bem vertical mesmo. Tem que ter um bom espaço ali, né? Tem que ter, é. E aquela outra ali do outro lado, que eu achei linda, 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 gente? Aquela é a Licoala. Como? Chama Licoala. Licoala? É, Licoala. É usado, assim, pra ambientes internos e pra vasos. A gente vê muito em shopping esses lugares, assim. Parece de mentira, gente. Sem brincadeira. É bem bonita. Muito bonita. Douglas, agora a pergunta que não quer calar. Qual sorvete ficou mais bonito? Eu tô preocupada com sorvete. Então, como você falou que não pode ter empate, eu vou voltar no seu também. Pronto. Desculpa, Daniel. Desculpa, Daniel. Os convidados estão comprados já por mim. Depois te dou aqueles 10 reais que a gente combinou. Tá bom. Tá bom, obrigada, Douglas. Ah, é muito bom. Continua aqui com a gente, você também de casa, tá bom? Tem muito mais. O programa não acabou, não? Um rápido intervalo.